Nós agradecemos à população de Terezina esse voto de confiança, mas entendemos também que essas pesquisas feitas antes do período eleitoral, elas tão somente expressam o reconhecimento do nome, expressam a popularidade dos nomes citados. É necessário que nós possamos ter a definição dos palanques, é necessário que nós possamos ter os vários candidatos com suas análises sobre os nossos problemas, as suas propostas para que a nossa cidade possa avançar, para que nós possamos encontrar novos caminhos. Portanto, temos que analisar no seu devido contexto essa pesquisa e temos que nos preparar para o embate eleitoral que se inicia a partir do dia 7 de julho. E apareceu um novo nome do radialista e apresentador Beto Rego, quer dizer, mais um nome da pesquisa e agora já é em segundo lugar, né deputado, e é um novo também. É que seja bem-vindo Beto Rego, sem dúvida nenhuma a sua presença enriquece o debate, enriquece as escolhas do povo terezinense. Ele é um profissional extremamente popular na nossa cidade, não tenho a menor dúvida de que vai trazer novas alternativas, vai trazer o melhor entendimento da nossa realidade Terezina. Portanto, seja bem-vindo Beto e vamos fazer uma campanha bonita. O senhor espera ainda o apoio do PMDB? Estamos conversando com vários partidos, inclusive com o PMDB. Entendemos que uma coligação entre o PSDB e o PMDB seria bastante natural, por vários motivos. Basta dizer que no passado o PSDB foi originário do PMDB. Os dois partidos estiveram juntos em vários embates eleitorais e administraram várias vezes em conjunto. Entendemos que esta seria uma coligação natural e uma coligação que conta com a aprovação do povo de Terezina. O deputado da ministra disse que o partido tem tempo para decidir. O PSDB tem tempo para esperar? Claro, nós temos o tempo dado pela legislação eleitoral, que determina que até o dia 30 a gente possa fazer a convenção. Então, nós temos aí até a madrugada do dia 30 para esperar os nossos aliados, não apenas do PMDB, mas também de outros partidos com os quais nós queremos marchar. Obrigado. Obrigado.